Música Atores locais da comunidade de Aldeia Niquem lamentam o serviço e equipa BTLP Lamentação em Irreque, atores e serviços aldeia na comunidade de Aldeia Niquem, Sucuba e Rupete Posto administrativo de um alheio relacionado ao serviço e equipa BTLP Também o serviço e serviços aldeia na comunidade de Aldeia Niquem, Sucuba e Rupete A comunidade de Aldeia Niquem, Sucuba e Rupete Música Música O que é isso? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA